Pronto? O patrão é o senhor. Um momento. Adivinha quem é patroa? Oh meu amor, onde é que você está? No aeroporto em São Paulo. Estou muito feliz. Consegui resolver tudo. Vou chegar aí às onze e meia mais ou menos. Por que meu amor? Vai descansar e vem amanhã. Já comprou passagem? Está bem. Te espero. Não meu amor, eu vou te esperar. Tchau. Outro pra ti. É um maluco. Com mais essas cinco tomadas, completamos uma média boa para amanhã. É, e todas elas sem o Teixeira e a média. Alô? 247200. Quem? Magalhães? Ah, ele está muito ocupado agora. Bora. Tchau.